E aí, galera, boa noite. Acho que é uma felicidade muito grande estar aqui. A gente teve alguns probleminhas de apreciação aqui pra rodar o HDMI, mas isso não vai afetar em nada. Vamos começar. Vamos começar me apresentando. Eu sou Otacílio Maia. Eu faço parte de um programa do GitHub chamado GitHub Campus Expert. Quem já ouviu falar do GitHub aqui? Nossa, que felicidade. Mais perto aqui? Aí, mais... Opa. Então, eu também brinco bastante com o Arduino há muito tempo e sou mantenedor de uma biblioteca oficial do Arduino Library Management. E hoje eu tô junto aqui, dividindo o palco com o Rian. E aí, pessoal, beleza? Prazer em conhecer vocês. Eu sou de Recife também, com o Otacílio. E eu sou o Comunidade Manager de uma comunidade voltada pra chatbot lá em Pernambuco. Aí é as redes sociais da gente. Beleza. Vamos começar o papo da gente. Alguém já escutou falar sobre micro-momentos ou micro-momentos? Quem escutou, já levanta a mão. Ninguém sabe o que é. O que é que é? Pronto, tá bom. Então, a vida é feita de pequenos momentos, grandes momentos e micro-momentos. Lá em 1878, mais ou menos, tudo que você precisava fazer, praticamente, você teria que contatar com uma telefonista. Então, você ligava pro serviço de telefonista e aí ele dava as opções que você tinha que fazer. Geralmente, era pra transferência de uma ligação de um estado pra um estado de outro país. E esse processo é muito lento e bastante burocrático. Com o surgimento de micro-momentos, a evolução da tecnologia e tudo mais, a gente passou de esperar muito mais pelas coisas e querer as coisas muito mais rápido. Esse é um videozinho que o Google produziu, falando sobre esse micro-momentos. Fiquem tranquilos que depois eu vou relacionar ele com o chatbox no final. Não passou, não? Ah, então, passa. É, o video não vai dar certo, mas, enfim, eu vou explicar melhor, tá? O video, basicamente, funcionava da seguinte maneira. Ele pegava diversas situações do dia a dia das pessoas e correlacionava com os micro-momentos. Que é o seguinte, imagina que vocês hoje estão em trânsito enorme e vocês querem resolver algum problema. Por exemplo, marcar uma consulta no médico. Qual seria, praticamente, o espaço que vocês teriam que fazer? Por exemplo, se o consultório médico, ele tem um aplicativo, era fácil a gente chegar lá no aplicativo, buscar, baixar o aplicativo, ver se o celular tem memória para até baixar o aplicativo. Se ele não tivesse, a gente precisava ligar para dizer, ó, quero uma consulta marcada para amanhã. Olha a quantidade de processos que a gente teve que fazer, a quantidade de burocracia que a gente passou para marcar uma consulta. E o micro-momentos é mais ou menos isso, é a gente aproveitar os momentos e a gente querer resolver rápido esses momentos. Tem uma frase de Lisa, não vou dizer o sobrenome dela, que é muito complexa. Ela é VP de Marketing do Google e ela diz o seguinte, as pessoas estão tomando suas decisões mais rápido do que nunca e elas esperam poder começar a agir logo assim que definem o que querem. Então, tudo está muito rápido, a gente quer as coisas rápidas. Se uma pessoa deixa de responder a gente lá no WhatsApp, a gente já fica, o que é que ele está fazendo? Por que ele não respondeu? Minha mãe, minha namorada, eu sou assim, todo mundo praticamente é assim, a gente quer as coisas para o agora. Então, só um pouquinho de dados para vocês, 82% dos usuários fazem uma consulta nos seus smartphones durante uma compra dentro da loja. Quem aqui nunca entrou em uma loja e fez, caramba, será que esse preço está valendo a pena comprar? Acho que não, vou pesquisar. Hoje a gente usa o smartphone praticamente tudo, tudo, tudo mesmo. Um outro dado interessante é que 91% dos usuários consultam seus smartphones atrás de ideias no meio de uma tarefa. Então, você está fazendo alguma coisa e você, peraí, vou pegar meu celular para pesquisar alguma coisa. Isso acontece com praticamente todo mundo. E um outro dado interessante é que 66% dos usuários procuram nos smartphones algo que acabaram de ver na TV. A gente vê uma propaganda, a gente vê alguma coisa, a gente já vai pesquisar no smartphone o que é aquilo. Tudo isso por causa do nosso imediatismo e a gente querer as coisas mais rápidas e mais rápidas. Existem mais ou menos quatro tipos de micromoments e o Google separa assim. O primeiro é eu quero saber. Geralmente a gente pergunta no Google alguma coisa que a gente queira saber. Por exemplo, Linux é melhor do que Windows? É uma pergunta. A gente está lá no trânsito, bateu esse insight louco e o cara vai querer perguntar se é melhor do que Linux. Uma outra pergunta é eu quero ir. E não é tecnicamente dizer eu quero ir, mas, por exemplo, pizzaria próxima da minha casa. A gente já vai dar um Google já pesquisando o que é que tem pizzaria próxima da nossa casa. O eu quero fazer é tipo como fazer camisa personalizada, como fazer um chatbot, como fazer várias coisas. A gente sempre está perguntando como fazer. E, por último, eu quero comprar. Mais ou menos do HD, Seagate, sei lá. Qualquer bucha que a gente queira comprar, a gente vai lá no Google antes para saber se tem aquele produto e como é que ele está, se o preço está barato ou não. Então, ninguém melhor do que o Google para definir esses dados aí. Ele tem mais textos. Não se preocupe, a gente pode passar essa palestra para vocês depois. Mas tem uns dados interessantes, que é alguns números, tá? Mas eu não vou me atentar em números aí. Se vocês quiserem se interessar mais pelo assunto, vocês te dão uma pesquisada. E aí vocês vão conhecer ainda mais a fundo sobre isso. Que é um negócio simples, mas ele tem muitas ramificações, tá? Tá, mas tu falou sobre micromômetros, falou sobre um monte de coisa aí. Mas o que é que o chatbot entra nessa história? Quem aqui já viu, já conversou, já usou um chatbot? Levanta a mão, por favor. Beleza, praticamente a metade. Todo mundo sabe bem definido o que é um chatbot ou tem uma noção do que é? Levanta a mão quem tem uma noção. Só quem tem uma noção. Fechou. Um chatbot nada mais é do que um programa que se comunica com você. Alguém lembra, lá nas antigas, um chatbot que existia chamado RoboEd, da Petrobras? Quem lembra? Aquele RoboEd é um robôzinho onde a gente perguntava sobre o meio ambiente a ele. E ao invés de uma pessoa estar por trás respondendo essas perguntas, era um robô que estava respondendo. Então, tinha gente que trollava o RoboEd, fazia um monte de coisa. Mas o propósito dele era para responder perguntas sobre o meio ambiente. E ele foi construído para isso. Porque é o seguinte, imagina que vocês tenham uma loja. E a loja de vocês vende algum tipo de produto, exemplo, uma mochila. Quantas pessoas devem chegar na sua loja perguntando qual o preço da mochila? Essa mochila, quais cores você tem? A gente poderia simplesmente construir um chatbot para responder essas perguntas repetidas. Qual o preço da mochila é muito fácil de um chatbot responder. Então, você não precisa praticamente ficar respondendo com a mesma pergunta repetida, repetida, repetida. Não só para isso. Isso é um dos exemplos que o chatbot responde. Mas para lá tem mais exemplos. Essa comunicação acontece de algumas formas. Eu separei aí algumas, mas pode ter várias outras formas. A primeira é por texto. Todo mundo usa o Facebook, todo mundo usa o WhatsApp. O Facebook tem as páginas no Facebook e o chatbot, quando ele é construído, ele está vinculado a uma página no Facebook. E a gente pode mandar uma mensagem para a página no Facebook. Por exemplo, esse dia eu precisei resolver uma bronca de um cartão de crédito. E eu não estava conseguindo contato e eu fui logo diretamente na página no Facebook, porque eu queria que minhas coisas fossem resolvidas rápido. Eu liguei no telefone, fiquei esperando, esperando, esperando. E ficou naquela... E nada do telefone passar para a atendente. E eu fui na página deles conversar. Essas pessoas recebem perguntas repetidas, as mesmas perguntas o tempo todo. Então, um chatbot está vinculado a uma página no Facebook. Como eu disse, ao invés de ser uma pessoa conversando, é um robô que está respondendo aquelas perguntas. O que a gente pode fazer é o seguinte, é ter um robô ali para responder aquelas perguntas. E quando ele não souber responder, ele passa para um humano. É um assunto meio polêmico, que fala sobre, vai tirar o emprego das pessoas e tudo mais. Mas depois eu vou falar um negocinho sobre essa questão de emprego, de fato. Sim, essa comunicação acontece por texto, imagens, GIFs, vídeos e voz. Todo mundo tem um celular aqui que tem o Google Assistant ou a Siri. E aí você já perguntou, qual a idade do Silvio Santos? Aí ela responde, a idade do Silvio Santos é... Basicamente, isso não é tecnicamente um chatbot, mas a gente pode considerar que sim. Essa comunicação acontece por esses canais, tem outros canais, outros vários. A pergunta que todo mundo faz, e o WhatsApp? O WhatsApp ainda não tem uma integração oficial para a voz. Então, por enquanto, oficialmente, a gente não pode desenvolver nada para o WhatsApp. Mas para as demais redes sociais, esses mensageiros aí a gente consegue tranquilamente. Como é que isso funciona? Funciona de três formas. Pode ser por regras, pode ser por inteligência artificial ou pode ser híbrido. Por regras, ele segue um conjunto lógico ali. Por exemplo, se o usuário disser oi, ele vai dizer oi, tudo bom? E uma interrogação. Aí o cara vai dizer, tudo bom, e você? Aí ele vai responder. Ele segue aquele fluxozinho, aquela regrinha, até o final. Se alguma pergunta fugir da regra, ele não consegue responder. E por inteligência artificial, a gente tem uma série de algoritmos que a gente pode usar. A gente tem Deep Learning, por exemplo, para fazer com que esse bot consiga fazer uma coisa que a gente chama de processamento de linguagem natural. Ele vai começar, de fato, a entender a frase como um todo. Mais perto, né? Assim, massa. Ele vai começar a entender a frase como um todo do que o cara está falando. Ele vai começar a procurar campos do que o cara está falando para entender o contexto, para entender qual é a intenção de fala daquele usuário. Em vez de a gente seguir uma regra no qual o cara só pode ditar aqueles caracteres, a gente vai começar a conseguir entender o cara de uma forma muito mais completa. É, e tem o híbrido também, que a gente tem a junção das duas coisas. A regra e a inteligência artificial. Beleza. Tem um exemplozinho da KLM Airlines, que é uma companhia aérea. Tu não conseguiu parar, peraí, peraí. O híbrido é bem simples. Na verdade, é uma compra inteira de uma passagem aérea, feito dentro do Messenger. Já pensou você fazer todas as suas coisas dentro do Messenger? Todo mundo conhece aqui o WeChat. O WeChat, quem conhece? O WeChat, basicamente, é um... Poderia dizer que um WhatsApp asiático, chinês. Lá na China, praticamente, toda a população usa. E lá na China, a galera faz tudo pelo WeChat. Sabe o que é pedir um Uber pelo WhatsApp, por exemplo? Tudo é feito pelo WeChat. Tudo, todo tipo de compra. Se lá tiver iFood, a compra é feita também dentro do WeChat. Então, praticamente, todas essas coisas é feita dentro do Messenger. Inclusive, esse da KLM Airlines, que é também uma compra completa de uma passagem aérea, um check-in, tudo dentro do Messenger, sem ir para outro site, sem precisar baixar em nada. Além da KLM Airlines, tem outras milhares de empresas que trabalham chatbots. A Google, o Duolingo, a Pizza Hut, a Sephora, a Casa de Bahia, o Esporte Interativo. E tem vários, vários outros projetos que tem chatbots já rodando. E o que isso tem a ver com o Micromomentos? Eu disse que a gente precisava resolver as coisas rápidas. A gente não tem tempo muito para baixar as coisas. E eu não estou dizendo que os aplicativos vão morrer. Eu estou dizendo que são meios de comunicação que se complementam. O chatbot não resolve todas as soluções, assim como o aplicativo também não resolve todas as soluções. Mas, para algumas soluções, o chatbot é útil, ele funciona e ele é rápido. Então, o que é que isso tem a ver com o Micromomentos? É fácil de usar, é prático e eu não preciso fazer download. Sucesso. Dependendo da sua demanda, dependendo do seu propósito, você consegue resolver ele com o chatbot, sucesso. O usuário não precisa fazer praticamente nada. É adaptável a qualquer celular, qualquer modelo, porque já é um ambiente nativo. E por onde começar a desenvolver? Para quem se interessar, eu não disse no começo, mas eu sou estudante de administração. E eu não sei muito sobre programação. Então, para quem não entende nada de programação também, dá para fazer chatbot e dá para ganhar dinheiro com chatbot também. Existem algumas plataformas que são bem legais. A IBM Watson é uma. Ela precisa de um conhecimento um pouco mais técnico. O Dialogflow é da Google. Ele não precisa de tanto conhecimento, mas você precisa de uma noção, pelo menos, de uma lógica, uma coisinha bem simples. O ManyChat é muito, muito simples. Funciona no modelo de drag and drop, arraste e solte. Quem já usou o scratch, aquele gatinho, para fazer jogos, é só arrastar e jogar. E no final, tu tem um chatbot pronto, que atende a tua demanda, dependendo de qual for. E tem um chat viewer, que é bem simples também. E é o preferido de muita gente. E é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é que está rolando no mercado chatbot. Basicamente, grandes empresas. Chatbot, primeiro de tudo, não é um negócio novo. A Microsoft, dona do Windows, já tentou desenvolver bots há muito tempo. Na década de 90, a gente tinha alguns chatbots que vinham dentro do sistema operacional, se rodava dentro do DOIS, e ele te ajudava a responder algumas perguntas, do tipo... Ele tentava ser uma espécie de... Ele não era um assistente, mas ele tentava ser uma espécie de psicólogo. Você dizia, ah, eu não estou me sentindo bem. Ela falava, por que você não está se sentindo bem? Enfim, mas era uma coisa muito limitada na época, e eles não tinham essa proposta de ser um auxiliar na sua experiência. Então, depois, eles fizeram aquele... clipezinho, que é um... Você sabe aquele clipe que dava alguns auxílios e tal? Quem lembra disso? Você sabe? Banho de... Banho de... Banho de... Aquilo também foi uma tentativa de inserir interfaces conversacionais e fazer uma interface mais próxima do usuário que tentasse utilizar a linguagem natural. Então, ele ia te dando alguns auxílios dentro da ferramenta. A gente virou, há décadas, e agora a gente está num boom de corrida para desenvolvimento de assistentes pessoais. A gente tem as três maiores empresas do mundo, que são a Amazon, desenvolvendo o Amazon Alexa, que é a plataforma de assistentes da própria Amazon. O Google está com o Google Assistant, que também é capaz de fazer uma série de coisas, e a Apple tem a Siri. Eu separei um videozinho para vocês aqui. Esse eu passei para o pendrive na hora. Peço perdão, os anteriores não. E eu vou mostrar um pouquinho do que esses tipos de assistentes conseguem fazer. Esqueça. Tá com som? Alexa, como você está? Sem som não faz sentido. Tá com... Alexa, turn on my command center. Dim command center to 5%. Quando ele ajeita ali, alguns detalhes só. Parece uma coisa nova, mas a Chetbot é muito antiga. Lá no teste de Dunning, ele já tentava meio que... não fazer com que a máquina, mas que a máquina passasse por um processo de, entre aspas, enganar um ser humano. Era um teste, para quem se interessar, tem alguns documentários sobre isso. foi em 1955, mais ou menos. Lá em 1966, surgiu o primeiro Chetbot, que é a Elisa, que era uma psicoterapeuta. Ela não fazia consultas, mas ela meio que guiava todo um plano de como era a personalidade daquela pessoa. E ela orientava para que ela buscasse um profissional da área. Alexa, turn on my command center. Dim command center to 5%. Então, ele está dando alguns comandos para a casa dele. Tipo, bote minha luz em 50%. Bote minha luz em 5%. Turn off my command center. Desligue meu centro de comando. E fica assim. Turn on inside entry lights. Ele está dizendo, ligue as luzes de dentro. Trigger, lock front door. Abra minha porta, basicamente. Destranque minha porta. e a porta dele é conectada. Ele faz uma coisa desse tipo. Alexa, dim inside entry lights to 5%. Está mandando diminuir para 5%. Turn on dining room lights. Ok. Dim dining room lights to 5%. Massa. Então, enfim, esse vídeo é bem grande. Ele dá um demo do que esse cara fez na casa dele. Ele tem vários dispositivos IoT na casa dele. Ele consegue conectar com a Alexa e a Alexa vir em uma interface muito mais simples. Ele não precisa puxar o celular dele do bolso ou ele não precisa ter um controle para ficar controlando a casa dele. Isso pode parecer uma coisa de outro mundo, mas na verdade não é. Quem aqui tem um Google Chromecast? Levanta a mão. Beleza. E quem não tem um Chromecast, mas tem uma Smart TV em casa? Massa. Vocês têm o... Quem usa Android, provavelmente tem no Android já uma coisa chamada Google Ascent. Quem não tem, você vai conseguir desbloquear lá dentro das configurações. E experimenta mudar a tua linguagem para inglês, que isso não está disponível em português. E aí, quando você colocar o sistema operacional do teu celular em inglês, experimenta falar assim, Turn on my TV. Ok, Google, turn on my TV. Vai acontecer um negócio muito massa. Se a TV de vocês for smart, ou tiver um Chromecast conectado a ela. Arretado. Vamos para a próxima. Será para estar antes do vídeo? Isso era um panorama mostrando quem é que nunca teve a ideia de fazer um Jarvis em casa ou ter um assistente que pudesse te ajudar em tudo. E é isso que essas empresas querem fazer. a ideia é que cada pessoa não precisa contratar uma secretária, mas que você tenha uma pessoa para sempre estar te auxiliando em tudo. Aqui? Massa. Então, tarefas do dia a dia que são cotidianas e que você pode automatizar. O Google, inclusive, no Google Ascent, você pode configurar rotinas. Então, tipo, quando eu chego em casa, eu falo, ok, Google, Bad Time. Ele sabe que eu estou querendo dormir. Ele já bota o meu celular no silencioso. Ele pergunta que horas eu quero acordar amanhã. Ele coloca uma música legal para eu dormir. E ele ainda manda uma mensagem para a minha namorada dizendo que eu estou indo dormir. Porque eu tenho preguiça de digitar no WhatsApp. Não, não. É vídeo, não. Tá, passa. Agora seria o vídeo. Massa. O outro evento que aconteceu, acho que tem mais ou menos um mês. Acho que a maioria, alguns de vocês já viram alguns vídeos sobre isso. É o Google I.O. E, basicamente, esse vídeo, o Google mostrou o quão pesado eles vêm investindo nesse mercado de chatbots. Eu separei aqui só dois pontos do Google I.O. Que foram os que eu achei mais importantes. O primeiro é o Google Smart Compose. Vou mostrar um videozinho como é que ele funciona. E o segundo é o Google Duplex. O Google Smart Compose não é necessariamente chatbots, mas ele usa aquela coisa que eu falei do processamento de linguagem natural. ele vai pegar linguagem humana de texto e ele vai começar a entender e usar machine learning para te sugerir coisas. Vou te mostrar aqui um videozinho. outro exemplo de um dos produtos que nós estamos redesigindo com A.I. é Gmail. e mais. Nós temos que fazer uma nova e fresha look para Gmail uma recente redesign. Espero que todos gostem de usar isso. Nós estamos trazendo outra fechera para Gmail. Nós chamamos de Smart Compose, então, como o nome sugeriu... Nós usamos o aprendizagem de máquina para começar a sugerir frases para você, mas você não tem o que está fazendo, mas ele faz uma sugestão para você, e se você quiser usar aquela sugestão que ele deu, você só coloca um Tab, ele completa a sua frase com o que ele acha que você quer escrever. O que fazer é clicar no Tab e o keyboard completar. O que ele digitar é clicar no Tab e o keyboard completar. sabe que ele está no título escrito taco, ele sabe que está querendo falar de tacos nesse momento não sei se deu pra ver também o framezinho, calma beleza, ele sabe que tacos normalmente se comem com chips and salsa então ele já sugere para o cara os acompanhamentos que ele conhece para tacos e aí não dá pra ver agora nesse momento que desfocaram, ele fala I will e o negócio sabe que guacamole é outro negócio que é muito comum com tacos então ele já sugere, I will make guacamole ele nesse momento sabe que o título se chama Tuesday, então ele does next, já sugere Tuesday work for you outra coisa que ele faz é, ele já conecta com seu Google agenda e ele sabe que horários você está disponível então ele marcou around 6 porque ele sabia que às 6 horas você estaria livre então provavelmente era o horário que você queria ter tacos com Jacqueline chips, salsa, guacamole ele já sabe o seu endereço, então você não precisa se preocupar em escrever toda aquela coisa chata que é escrever o seu endereço no e-mail e é basicamente isso, apesar disso não ser literalmente chatbots isso é a prova do quanto o Google investiu em processamento de linguagem natural e quanto esse mercado tem a mostrar pra gente o segundo ponto que eu queria mostrar pra vocês que esse é emocionante pra quem não viu ainda, eu consegui trazer esse legendado então eu não vou precisar ficar dublando saca isso aí que esse vídeo é explodir a cabeça mas mesmo nos EUA, 60% dos pequenos negócios não querem ter um sistema online set up nós achamos que a AI pode ajudar com esse problema então vamos voltar para esse exemplo vamos dizer que você quer pedir a Google para fazer um encontro de tuesday entre 10 e noon o que acontece é que o Google assistente faz a chamada que está ficando semelhante no fundo para você então o que você vai ouvir é que o Google assistente realmente chama um salão real para você schedule um encontro para você vamos ouvir só pra frisar aqui o que vocês vão ver agora é a ligação do Google assistente para um salão de cabeleireiro onde a atendente do salão de cabeleireiro humana vai atender essa ligação é uma hora de gravar é uma hora de gravar eu sou um hacker eu estou procurando por algo no May 3 isso vou mearrar um segundo mm-hmm o que hora você está procurando por uma hora? 12 p.m nós não temos o 12 p.m vem a hora de gravar a hora de gravar é o 1 15 Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your birthday? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day, bye. Thank you. a full language of this bot. Let's go ahead and start? Nice. And then something I wanted to say, and I can say really this, because it is a moment for the chatbot here in Brazil. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas, tipo, vocês já tiveram uma ideia muito boa de fazer um aplicativo para Android, por exemplo. Você acha, porra, vou fazer esse aplicativo. Aí você abre a Google Store lá, a loja de aplicativos do Google, e você procura um aplicativo que atende àquela sua ideia e você descobre que ele já existe, que alguém já fez. Você acha, porra. Aí depois você pensa, bicho, vou fazer um canal no YouTube para fazer alguma coisa. Mas aí, pô, milhões de pessoas já estão fazendo. Então, tem uma notícia para vocês. Chatbot já está disponível. Existem lojas. Isso aqui é a loja do Google Ascent. Você pode desenvolver chatbots para a loja do Google, mas quase não tem nada ainda. Isso é muito recente e quase ninguém desenvolve para chatbots. Rota, só um detalhe. O ano passado teve a F8, a conferência do Facebook, e ano passado, 2017, tinham 100 mil bots. 100 mil bots. Esse ano, o número de bots já passou para 300 mil bots. Então, vocês veem o tamanho do negócio, o tamanho, quanto é que ele está crescendo. Então, esse é o momento de vocês, velho. Quem, se vocês tiveram uma ideia, existem pouquíssimas soluções e existe um mercado muito grande para desenvolver bots hoje em dia. Então, quem quiser aprender, a gente mostrou uma série de ferramentas. A gente teve um workshop mais cedo aqui sobre Dialogflow. Eu e o Rian, a gente está muito aberto a ajudar, a indicar como aprender, o que vocês devem correr atrás. Eu prometo para vocês que não é difícil. Chatbot, como surgiu, hoje em dia a tecnologia está muito difundida, né? Então, chatbot já veio com a proposta de ser uma coisa que vai ser desenvolvido não por desenvolvedores, mas muito mais por designers. As plataformas que desenvolvem chatbot, você não coda uma linha de código, praticamente. Mas você precisa entender muito bem a experiência do usuário. O que vai definir um chatbot não é o quanto complexo foi a API que você usou, mas sim qual a experiência que aquilo traz para o seu usuário. É o quanto ele cativa a pessoa para continuar uma conversa. Vocês gostam de estar em uma conversa chata? Ninguém gosta. Então, para chatbot, a gente precisa desenhar muito bem uma conversa. E esse é o grande desafio. E o quanto ele consegue captar o usuário nos micro-momentos dele. Acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente está tendo uma rotina super corrida. Aqui no Brasil, a gente ainda não tanto, mas já está. Lá fora, isso já está explodido. Tipo, o cara não tem tempo de respirar, que a gente, às vezes, ainda consegue reservar um tempinho. Mas eu acho que todo mundo aqui, principalmente quem estuda e trabalha, bicho, tem hora que não dá. Não dá para você parar e ficar olhando alguma coisa e tal. Você quer tudo muito rápido. Então, essa é a pegada. É fazer coisas para você que, antes, eram muito complexas. Imagina, você chegar sempre para o bode e fazer, bicho, ok, Google, faz o meu imposto de renda. E está pronto. Bom. E é isso, pessoal. Obrigado. Se vocês tiverem perguntas, essa é a hora. A gente esperou um tempo. A gente reservou, fez tudo para deixar um tempinho maior também para perguntas. para que a gente pudesse conversar bem com vocês e sentir o feeling. Vamos? Quem quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, vocês falaram que o processo de ideação e o processo de design do chatbot é o essencial e o mais importante para poder ter alguma coisa funcional. Tem alguma metodologia, alguma linha de pensamento que vocês indicariam ou algo para desenvolver nessa experiência do usuário? Cara, eu acho assim que o chatbot é como um outro aplicativo. O grande desafio é você encaixar isso no fluxo. Tem gente que faz isso de várias maneiras. Tem gente que cria uma persona, se for necessário criar uma persona, meio que começa a traçar os perfis, a personalidade de quem você quer atender ou como você quer que o chatbot atenda a pessoa. Existem várias maneiras. Tem gente que começa a fazer um mapa mental e traçar as possíveis perguntas que o usuário pode fazer ou qual o caminho que o usuário pode escolher. Então, assim, tem várias maneiras de fazer isso. O desafio maior é encontrar uma forma de cativar cada vez mais o usuário a continuar uma conversa ou concluir o fluxo do negócio. Consegui responder? É importante também saber ter em mente a jornada do teu usuário. Então, tipo, que tipo de problema aquele chatbot está resolvendo? Aquilo, de fato, resolve e melhor ainda, aquilo, de fato, é um problema. Se você faz um chatbot que resolve um problema que não é de ninguém, você não fez nada. Vocês falaram que, em relação à loja da Google, tem vários chatbots para que a gente possa comprar ou até mesmo baixar. No caso, essa loja seria a loja da Google Play mesmo? Não. Então, vai ficar super pequeno. Vou mostrar como é que é isso. Isso é muito recente. É preciso dizer, o timing é agora. Quem usa o Google Ascent, essa é a carinha dele. Você tem no canto superior direito um botão azul. E aí, eu não sei se está em português ainda essa loja. Acho que ainda não tem para o Brasil. Mas aí você vem aqui, olha, What's Trending. E aí, basicamente, tem vários bots. Por exemplo, tem um aqui chamado Talk to Dog Facts. Vamos ver o que esse bot faz. Clico, ele vai baixar. Talk to Dog Facts. Aqui é um fato de um fato de um cachorro. As imagens maiores europeias de cachorros são encontradas em pinturas em Espanha. Ele está em volta de 12,000 anos. O que? Então, é muito recente. Inclusive, esse bot nem funciona. Ele só fala, tipo, uma coisa bem nonsense e sai da conversa. Tá, vamos ver outro. Vai passando. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Em relação a isso que você estava falando, não sei se você chegou a concluir, a parte de, tipo, que toda essa mistificação de que, tipo, que o chatbot pode estar aí para tomar muito, para tomar o emprego da galera. E eu queria que você pudesse uma explanada sobre isso. Então, um evangelista da Google, um cara chamado Vicente Cerf, ele diz assim, a tecnologia sempre criou mais emprego do que destruiu empregos. Isso é fato. Não é para substituir as pessoas, não é para tomar o emprego das pessoas, mas é para complementar e aumentar a produtividade dessas pessoas. Claro que no todo o processo, toda a revolução, a gente tem algumas perdas, mas a gente tem muitos ganhos com isso também, para várias áreas. Outra coisa é que, sou de Recife também, né? Te conheço. Lá em Recife a gente tem um cara chamado Silvio Meira. Silvio Meira é um puto estudioso desse, em questão do trabalho do futuro. Silvio fala muito que o seguinte, o que está ameaçado no futuro não é o trabalho, não é a quantidade de emprego de pessoas, mas sim são trabalhos repetitivos. E trabalhos repetitivos não quer dizer só a tendência de telefonema que escuta o que o cara fala e faz, reinicia o modem. Isso é um trabalho repetitivo. O emprego dessa pessoa está ameaçado. Mas trabalhos repetitivos, como por exemplo, programadores que só pegam aquele mesmo negócio, trocam uma linha lá, Ctrl-C, Ctrl-V e jogam. Esse é o trabalho, bicho, vai ser automatizado. Seu trabalho é buildar um negócio, gerar o build lá e lançar o APK, porra, já tem Docker que faz isso. Montar ambiente. Seu trabalho é uma coisa que você pode repetir, tem uma, duas ou três variações, esse emprego está ameaçado. Porém, uma série de outros empregos vão surgir, coisas que a gente nem imagina para tomar esse espaço dos empregos que vão ser desistidos. Alguém tem mais uma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre o funcionamento dos bots. Porque, assim, considerando o chat da Google, tem muito mais funções porque o banco de dados da Google é enorme. E eu acredito que o chatbot, para ser bom, ele precisa atender a assistência individual de cada um e esse banco de dados individual de cada um a Google tem porque a gente, a oferta, a gente dá para ela sem nem perceber que está dando. Mas como é que a gente produz um autobot, um chatbot, que tem essa assistência que é personalizada, digamos assim? A gente não pode fazer uma coisa generalizada para cada pessoa porque não vai atender a cada pessoa. Então, a gente precisa fazer uma coisa especializada para cada uma delas, só que de forma geral. Então, tipo, eu vou fazer um chatbot que vai, sei lá, responder a um problema médico. E cada um tem um problema médico diferente e cada um tem uma forma de pensar diferente. Então, por exemplo, se eu jogar no Google que eu preciso ir a um ortopedista, eu vou querer um tipo de resposta e a minha amiga vai querer outro tipo de resposta. Então, ele precisa atender a minha necessidade e a necessidade dela ao mesmo tempo, sem o conhecimento do banco de dados da Google. Então, como fazer isso? Boa, excelente pergunta. E tem duas formas de fazer isso. Obrigada. A primeira é, essas plataformas como Google, Facebook e só, que são as maiores monopolizadoras de dados, quem tem os dados de todo mundo, né? Então, tipo, Google e Facebook, eles têm APIs de desenvolvimento de bots. O que esses caras querem, na verdade, é ser os grandes tubarões ou serem a grande plataforma de bots, a grande briga entre essas duas grandes empresas. E tem a Amazon também. E o que acontece? Para incentivar que a galera faça bots, eles se repassam alguns dados anonimizados dos usuários. Então, pela API, esse foi, inclusive, um dos grandes problemas do Facebook. O Facebook passou por um puta processo agora, porque teve um escândalo junto com a Cambridge de Análptica. Para quem não entendeu muito bem o que é esse escândalo, o que aconteceu foi o seguinte. A Cambridge de Análptica não tem nada a ver com o Facebook, eles não são uma empresa parceira, nem nada. Só que a API do Facebook dava dados demais do cara. E a Cambridge de Análptica nada mais fez do que usar a própria API do Facebook, o que o Facebook já dava para o cara pegar esses dados e utilizar isso para manipular, por exemplo, o processo de eleição. Esse foi o grande cândalo. O Facebook não ganhou um centavo em cima da Cambridge de Análptica. Pelo contrário. E aí, agora, eles tiveram um puta processo de rever política de privacidade e tal, mas eles ainda te repassam muita coisa. Muita coisa mesmo. O segundo ponto é, você pode formar seu próprio banco de dados. Vai demorar, mas você pode, aos poucos. Se o usuário vai entrando e interagindo, você pode aprender mais sobre ele. Com machine learning, dá para fazer um bocado disso. Só complementando a sua pergunta e o que você disse, nesse mesmo evento do Google AIO, as duas, três semanas atrás, eles disponibilizaram o que eles chamam de ML Kit. Kit de machine learning do próprio Google. Exatamente. Então, você tem isso na mão para estar usando através do banco de dados dele para qualquer aplicação que você tem. Então, acaba com essa questão de não ter uma base de dados como eles têm. Está lá. For free. Você consegue acessar os dados. O que eles vão fazer é, tipo, eles vão dizer quem é teu nome, mas eles vão dizer, tipo, ó, tem uma fulaninha que ela tem dessa idade a essa, os gostos dela são esse, 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 esse. E o bot pode responder para tu e ele não vai saber teu nome. Como? A genérica do que era a pessoa é essa a pergunta? Foi bom. Fala aí. Eu não estou perguntando, não. Eu estou só reafirmando que, no caso, seria uma informação genérica de cada indivíduo. E aí, eu poderia criar o banco de dados. Tipo isso? Obrigada. Perfeito. E aí, depois, ele consegue te dizer quem é o ID do usuário e você consegue responder para ele de forma específica, sem saber quem ele é. Pessoal, é isso. Muito obrigado. A gente vai estar aqui do lado. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pague para responder. Pegue o número da gente, o contato, o Facebook e a gente está para ajudar. Beleza? Valeu, galera. Fui muito massa. Fui muito massa.